Ser referência, quer nacional, quer além fronteiras, nas modalidades mais mediáticas, é dos maiores objetivos do candidato único ao cadeirão máximo do Petro de Luanda. Referência no desporto, porque quer a nível nacional, quer a nível internacional, nas três modalidades nucleares, nós queremos ser referência. Queremos que em todas as mesas em que se esteja a discutir futebol, basquetebol ou andebol feminino, quer a nível nacional, quer a nível internacional, o Petro esteja presente, esteja presente não só como meu espectador, mas também nas decisões. Um programa ambicioso, na opinião do comentador José Constantino, que apresentou igualmente na ocasião a sua inquietação. As ideias são ambiciosas. Simplesmente o que me deixou um bocadinho assim apreensivo foi no que tem a ver com a excelência desportiva, em que nas outras modalidades todas, no que tem a ver a participação nacional, o Petro tem como ambição ir ganhar. Mas, tanto nas condições internacionais, o Petro tem delineado só participar. E eu ainda fui perguntar ao presidente se participar não era menos ambicioso, acho que devia participar e competir. Falando na tarde desta quarta-feira, em conferência de imprensa de apresentação da sua candidatura, Tomás Faria, associado do clube, afeto ao eixo viário desde o ano de 1994, deu clara demonstração de já estar a pensar no futuro, ambicionando um clube que luta pela sua sustentabilidade. A sustentabilidade devido ao caminho que nós começamos, que tem a ver com a autonomia financeira. É com base nesta autonomia que nós temos estado a trabalhar, daí colocar aqui este sonho da sustentabilidade. Por seu turno, Saco Santos, o comentador de TV Belas, elogiou o programa do candidato à presidência do Petro de Luanda. É um projeto ambicioso, é um projeto que... Aliás, o Petro hoje cresceu, não é o mesmo que vimos há 20, 30 anos, quando passamos por lá, não é? Hoje o Petro tem uma outra estrutura e tem, de facto, uma sustentabilidade que vai crescer ainda mais. Para o período 2024-2028, o clube mais titulado do país, faça a sua missão, vai prestar mais atenção ao meio ambiente e ser mais atuante em relação ao setor social. Um clube que é amigo do ambiente, que sabe que deve recolher, por exemplo, as garrafas de água plástica quando são utilizadas, quer nos treinos, quer nos jogos, porque isto danifica o ambiente. Um clube que consome pouco papel, porque sabe que o papel vem do derrubo de árvores e isto tem implicações no ambiente. Por via dos nossos adeptos, como já teremos feito ao longo do mandato anterior, podemos, por exemplo, doar sangue. Por isso, é sempre uma forma de ajudar a população, sem que para isso a gente tenha uma intervenção financeira. Então, é um pouco isso em termos daquilo que nós trazemos para a nossa missão, para o período 2024-2028. Quem pelo clube passou, como é o caso do antigo jogador do tricolor, Antoninho, a grande preocupação é a materialização da teoria em prática. Vai garantir sustentabilidade ao clube durante a gestão, mas é importante que a teoria seja aliada à prática. Nós temos fé e acreditamos que estamos aqui, como lendas do clube, para ajudar com que este projeto vá para a frente. Com uma vasta e rica trajetória pelo clube tricolor, Tomás Faria apresentou na tarde desta quarta-feira as linhas de forças que vão nortear a base da gestão no Pátrio de Luanda para o quadriênio 2024-2028. Refira-se que Faria começou sua carreira nas vestes de dirigente esportivo como vogal de direção. Já foi vice-presidente para Administração e Finanças, vice-presidente para o futebol e presidente nos dois últimos ciclos olímpicos. Vale frisar que Tomás Faria é dos poucos cidadãos em todo o mundo que foi atleta, treinador, adepto ferrenho e que pelas suas intervenções bastante produtivas do nosso presidente do seu Clube do Coração. TV Belas. Juntos criamos a nossa história. Tchau, tchau. Tchau, tchau.